É, meu querido irmão, a paz do Senhor e uma boa noite para todos vocês que já estão conosco aqui nas redes sociais. Motivo de muita alegria comunicar com todos vocês. Peço a você, querido, que está conosco aqui no canal, que se inscreva, deixe o teu like, divulgue o nosso trabalho, ajude-nos na plataforma para que o canal venha a crescer mais e mais. Dependo de você, dá aí o seu like, se inscrever e divulgar nas redes sociais. Convido a você agora a assistir um lindo louvor. Vamos para o vídeo. Vamos assistir momento maravilhoso, momento do louvor, ali na igreja, onde estivemos nesta noite, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo. . . . . . Amém. 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 Amém.